Muito obrigado. O PPS vota sim, né? Deputado Pessoal. Presidente, Pessoal queria parabenizar tanto a deputada Maria do Rosário pela iniciativa, mas da relatura. E a capacidade de diálogo demonstrada, que é uma casa do diálogo, porque é a casa dos diferentes. Não é uma casa de loucos. Então esse esforço ontem, ao ler um longo relatório, ela fez questão de citar todos os co-autores e todos os que têm participado do esforço de construir um consenso. E o Pessoal se soma a esse esforço, ainda que tenha um destaque ao artigo 2º. Eu tinha uma preocupação, mas que foi resolvida, que era, no afã de proteger, ter um material, por exemplo, um vídeo, que pudesse expor a criança que depois testemunha ou vítima da violência. Mas no artigo 26, parágrafo 5º, isto está resolvido, está totalmente preservada a segurança da criança e o objetivo é garantir a proteção da criança. Então, não se... Muito obrigado, deputado.